Na cidade de Resplendor, também no Vale do Rio Doce, uma ação da Polícia Civil, por meio da Operação Sossego, prendeu um homem de 24 anos, em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Só que as investigações iniciaram com uma instauração de um inquérito, o que apurou um crime de lesão corporal, cometido pelo investigado contra a ex-mulher dele e crimes de ameaça contra alguns parentes da vítima. No cumprimento do mandado judicial, arma de fogo, munições, cartuchos vazios e uma faca esportiva foram apreendidos pela polícia. O preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário.